Estou gravando, mas... Muito bem. Então, sessão de hoje, sessão 16 do nosso Ashwini, sessão Viaja Andorna, 4x4. E o objetivo é uma simples frase. Tudo que você tem não é seu, não é seu. Só é seu, aquilo que você dá. O Ayurveda também não é seu. No mundo moderno, tem muito do tipo assim, ah, mas isso daqui é o meu curso, etc. E tal, e essa informação é do meu direito de propriedade intelectual, etc. Pelo menos dentro do Ayurveda, existe uma tradição forte. De que não foi o Tcharaka que inventou o Ayurveda. Não foi o Sushruta que inventou o Ayurveda. Não foi o Vagbata que inventou o Ayurveda. Nenhum desses Maharishas, nenhum desses grandes sábios, eles foram proprietários do conhecimento que eles expuseram. O Ayurveda, ele originalmente, ele é, digamos assim, manifestado a partir de um lugar de meditação, etc. Mas, que é a história lá do Brahma, etc. Brahma Shwin... Agora o verso não veio. Teigni Ves... Brahma Shwinna... Vou voltar aí na minha cabeça daqui a pouco. Mas, o ponto central é que em um determinado momento, o Ayurveda foi perdido pelas pessoas, o que tinha sido em Sinagno. E eles foram para a montanha para ficar meditando, para receber o Ayurveda de novo. Por um seguinte propósito. As pessoas estavam morrendo cedo e elas não estavam tendo tempo para se desenvolver espiritualmente. Então, qual é a, digamos assim, a autorização divina do Ayurveda a existir na Terra? As pessoas terem uma qualidade de vida e uma longevidade suficiente para poderem se desenvolver espiritualmente. Então, o Ayurveda não é uma medicina para curar necessariamente a sua dor de dente ou a sua dor de estômago, o teu agravamento de Vata Pitikaf. O Ayurveda, ele vem da necessidade humana de desenvolvimento espiritual. Porque é só o ser humano que tem a coluna ereta o suficiente para ser um fio Terra de conexão entre um plano mais estelar e um plano mais denso, mais material. Não estou te dizendo que não existam ETs e que o ser humano é o único que existe em todas as galáxias. Mas, do ponto de vista védico, você pode chamar os Tevas de ETs também, não tem problema, porque eles também não habitam essa Terra no sentido mais denso da coisa. O objetivo de a gente estudar, não a descendência, mas o download do Ayurveda é a gente ter a perspectiva de que o Ayurveda não é nosso. E tudo o que a gente tem de Ayurveda e que a gente pode compartilhar para que os outros seres estejam mais saudáveis é de acordo com a tradição ancestral do Ayurveda. Os encerramentos do Ayurveda, eles são necessários para todas as pessoas que buscam um desenvolvimento espiritual. Então, a decência, o download do Ayurveda vem de um nível onde nem o criador da coisa, o Brahma ali, aquele que é responsável por trazer do nada um alguma coisa, o cara que falou Fiat Lux, que seja, nem ele é dono do Ayurveda. Então, essa frase é muito importante. Nem o cara que criou o universo dentro dessa cultura, que é responsável, digamos assim, por lançar a pera fundamental de tudo, nem ele está antes do Ayurveda. O Ayurveda é uma coisa que está no registro acássico, para usar essa terminologia aí, que quando o universo é dissolvido e é refeito e é dissolvido e refeito por Big Bang e Big Crush, o Ayurveda é um sistema que o reset do sistema não influencia, ele está lá na programação base da operação daquele sistema. Então, quando uma pessoa compra um computador e não tem nenhum sistema operacional instalado, ainda tem alguma coisa que permite alguns comandos serem dados. Esse mainframe ali, esse aparato que nunca é deletado do processo da consciência, O Ayurveda, não só o Ayurveda, está ali. Os Vedas também estão ali. Então, a ideia da cultura védica é que ninguém deveria se assenhorar do conhecimento do Ayurveda com fins... Ninguém nunca deveria se assenhorar, mas principalmente com fins de fazer com que aquilo dali seja em benefício próprio, em vez de ser em benefício de outras pessoas. Quando a gente estuda a Ayurveda, primeiro a gente precisa lembrar do download do Ayurveda ancestral para a gente ter reverência de todos os sábios, reverência a todos os sábios que fizeram uma purificação, uma tapácia para se tornarem merecedores. Anota aí. A Ayurveda é mérito. Se uma pessoa encontra a Ayurveda na vida dela e ela dá importância, é por mérito espiritual que aquela pessoa tem. Não importa se ela está cozinhando numa cozinha de um astro, não importa se ela está passando na rua e uma pessoa fala com ela da farmácia ou qualquer coisa assim. A ideia da egrégora do Ayurveda, que está ali no Brahma... O Brahma escutou... A ciência dá como manter a longevidade e a qualidade de vida. Brahma escutou Ayurveda, que está ali no Brahma escutou... Depois do processo de criação ser começado, o cara que reinou a criação, ele foi transmitido isso no sentido de que não basta só você conhecer o Ayurveda. Você precisa também, em algum grau, seguir o Ayurveda, que é todo o nosso desafio aqui no Módulo 1 do Oshuini, que é você governar a sua vida em prol daquela sabedoria. Porque senão você escuta só. E você ter a aula sobre o Ayurveda não vai fazer a sua qualidade de vida melhorar. Você precisa governar a sua vida, direcionar a sua vida, importar a sua vida no sentido de que a longevidade seja mais importante do que a festa de sábado à noite da lua cheia, etc. Então, depois de você receber a honra por ter o mérito de acessar a informação de que o Ayurveda existe, e você começar a encarar a sua vida de uma maneira um pouco mais Ayurvédica, O Oshuini aqui tem o sentido de você começar a receber alguns segredos. Os médicos celestiais, como os Oshuini são traduzidos, e que também é o nome do nosso curso, são seres que fazem milagres. E esses milagres, seja lá tirar o nariz da testa e reconstituir, restituir a visão, a audição, tem muitas coisas que os Oshuini fazem milagres. Vem da ideia de que você se torna mais observador da natureza. E essa capacidade de observação da natureza te traz algumas revelações da propriedade das plantas, do como fazer aquele procedimento na hora X, etc. Você se torna o que em português a gente chama de canal. Você recebe a graça divina em prol de outros seres. Sahasraksham é aquele que tem cem olhos, ou milhares de olhos, que seja. Então, depois de você escutar sobre o Ayurveda enquanto Brahma, depois de você, enquanto Prajapati, governar a sua vida em prol de uma longevidade, depois de você começar a ter, digamos, qualificação para receber algumas informações, vamos chamar assim, secretas, Chega a hora onde tudo que você enxerga é a Ayurveda. Não importa se você está tomando um sorvete, ou não importa se você está fazendo óleo medicado, que seja. Cada quina da existência, ela é um ponto de observação válida. Não tem nada que a sua mente não olha e fala, Hum, interessante, aquele pássaro passou ali voando agora, eu não tinha visto ele passando voando nas outras aulas. Será que isso daqui significa que o verão já não está mais sendo tão forte? Será que a mudança da temperatura das massas de ar já está fazendo uma diferença na altura que essas aves estão voando? Porque se estava muito quente, o ar quente chegava em uma altura maior, agora talvez o ar não esteja ficando tão quente, eu já esteja conseguindo ver eles com mais facilidade. É esse grau de piração na patatinha ayurvédica que é o sarracho da que chama. Qualquer coisa, se seu gato passou ali atrás, etc, e há muito tempo ele já não estava mais ativo nesse horário, e você vê que a vida está mudando de velocidade, de comportamento, porque o calor está mudando, é esse tipo de, não exatamente detetive, mas entusiasta ayurvédico. Você olha e cada poro seu fala Ayurveda, no sentido de que a luminosidade pode te ensinar coisas, a forma como a planta está reagindo à diferença de temperatura, e esse olhar muito refinado é o Indra, no sentido de que o Indra, enquanto o Sahasrakshan, é um cara que tem conexão em todos os pontos, não tem nenhum lugar que não tem cobertura ali. Ele é total GPS. Aí chegou a atria, a treia, etc, que é a dimensão da vida nesse planeta. E a dimensão da vida nesse planeta, no Ayurveda, significa, e essa parte é muito importante, resumindo os tambores, que o Ayurveda deve ser o máximo possível, compartilhado com todas as pessoas e todos os seres que reverenciam o Ayurveda. Não é que você não deve falar de Ayurveda para todo mundo, mas você só deve entregar pérolas às pessoas que não vão cuspir ela na tua cara. Então, não adianta você querer converter o teu pai, a tua mãe, o teu filho, o teu vizinho, se ele está cuspindo o Ayurveda na tua cara. Aprender quem são as pessoas, pode ser o teu porteiro, não importa, quem são as pessoas que estão olhando a sua experiência de vida e estão valorizando ela, estão falando, Nossa, isso que você está fazendo, isso que você está conhecendo, parece legal, hein? Como é que eu faço para saber um pouco mais disso? É dever de todas as pessoas que encontram pessoas genuinamente interessadas no Ayurveda, falar, olha, vai por aqui, eu fiz isso daqui, eu acho que é mais por aqui, etc e tal, isso daqui, se você precisar de alguma ajuda em algum momento, me avisa que eu, se eu puder, eu ajudo da forma como for. O Ayurveda deve vir dentro, imbuído de um sentimento de fraternidade, não no sentido de que todos nós somos irmãos e devemos nos tratar que nem irmãos, mas que todos nós que somos irmãos ayurvédicos precisamos nos sentir imbuídos como um serviço de reverberação desse Ayurveda. Porque, na prática, a gente, quanto mais a gente vive a nossa vida ayurvédica, mais a gente vai impactar. Tanto para o que as pessoas gostam, quanto o que as pessoas não gostam. Ah, eu não vou sair agora comer pizza, porque senão isso eu não vou acordar cedo amanhã. Paciência, algumas pessoas vão gostar, outras não. Mas, o ponto é, a gente, na medida em que outras pessoas vão naturalmente, genuinamente, se interessando pelo nosso Ayurveda, a gente se torna um Mune para essas pessoas. A gente se torna uma referência, uma pessoa com sabedoria. E, dentro desse lugar, o dever do Mune, o dever do Richo, o dever do Sábio, o dever do praticante de Ayurveda, genuíno, é saber que a gente tem um compromisso divino com esse conhecimento que a gente recebeu. Porque a gente só recebeu esse conhecimento porque o divino olhou e falou, esse daqui provavelmente vai entender que esse conhecimento não é dele e vai, na hora que precisarem desse conhecimento, ele vai perceber que esse conhecimento precisa ser passado para frente. Porque a gente se, como é que é o nome disso? Embebedar. A gente se envaidecer com o conhecimento ayurvédico é muito triste. O Ayurveda, ele é uma dádiva divina. E a gente deve, no melhor que a gente pode, que a gente tem, digamos assim, desenvolvimento pessoal para isso, espiritual, a gente deve sempre lembrar, quando estiver cantando o mantra de Dambantara ou qualquer mantra que seja, a gente está aqui, um, para melhorar a nossa qualidade da vida e dois, para ajudar outras pessoas de alguma forma que estão buscando isso, terem também o direito de acessar esse conhecimento. Muito bem. Vamos aos comentários que tem aqui no chat e tem gente querendo falar também. Vamos lá. Namastê.